Começou hoje o show da vaquejada da Fazenda Uruçu, uma ótima etapa do Portal Vaquejada. E é sanchelada na BQM. É uma vaquejada que participa de todas as regras da BQM. É uma ótima vaquejada da Fazenda Uruçu e Guriem na Paraíba. Semana passada foi em Sousa e já é hoje e até domingo é na Paraíba, em Guriem. Essa manhã da que passou era do aspirante, amador, derby, da Copa Eterna Aliens, máster, feminino e jovem. E já essa daí é amanhã, o show do profissional. E Guaragão já está com sua batida, é montando a égua dessa chique. Vários animais estão lá presentes e vários vaqueiros sensacionais. Amanhã eu vou trazer carreiras do rei Big Doc e vários vaqueiros profissionais. Que amanhã é o show da disputa. Paulo e o Niku que estão com duas sinhas batidas na Tina Paulo Rocha e também na sucessora Lula e a égua de esteira Jadiela Lamitos. Estão várias duplas renomadas na vaquejada. João Vito, Delvani, Celso Júnior, Zé Barreto, Neko Takaimboa, Nilo Neto. Vários vaqueiros que estão lá representando o seu parque e dando show na boiada. Verdinho Silva, Carlinhos Santos, entre outros. E também estão os melhores locutores, melhores fotógrafos para registrar essa vaquejada que está sendo o show. A segunda vaquejada do Parque da Fazenda Urussu. E também o apoio do Xavier Rancho e do Parque do Aras Parari. São várias parcerias que estão realizando para ajudar também a Fazenda Urussu. Que é uma vaquejada sensacional com Copa Eternalise. É uma vaquejada com mais de 270 mil reais em prêmios. Que vários duplas, vários animais, vários vaqueiros estão lá. E comenta aqui embaixo. Quem vai dar o melhor e quem rebater a senha e quem vai ser campeão. Por que galera? A boiada do aspirante Amador Derby da Copa Eternalise está sendo o show. Esse animal aí que está apresentando é um deles, da Copa Eternalise. É um filho da Eternalise. Esse animal de esteira até que pode ser também. E esse aí representando o Aras Albotrões. Ótimos competidores que estão lá. É uma vaquejada sensacional. Imagino da disputa. Tchau galera. Fiquem com Deus.